Essa semana de volta aqui na Nalessio, essa empresa que tem há muitos anos em Piracicaba uma empresa super tradicional na nossa cidade e em toda a região e ela vem com um novo conceito, trazendo tudo que é de melhor para a sua casa potas lindas como essa aqui que eu estou gravando hoje, que eu até quis que fosse o meu cenário você vê o detalhe, a delicadeza, inclusive do vidro com essa pintura gente, são peças lindas, tem peças exclusivas para a sua casa porque você é especial e a Nalessio sabe disso, tá? hoje eu quero falar também de fechaduras, aqui eles trabalham com uma marca que é uma marca ótima, excelente, que todo mundo que compra ama essa marca então é uma marca de qualidade, você vê que tem variedade de estilos, modelos tenho certeza que você vai encontrar uma que encaixe com o seu gosto custo-benefício, é uma peça maravilhosa que com certeza faz o acabamento final da sua porta, não é mesmo? e aí voltando para as potas, olha, essa semana a gente separou algumas potas como exemplo para vocês verem como são lindas e tem potas tradicionais, se você gosta mais tradicionais mais rústicas, se você gosta essas com vidro, toda em vidro, de vários tamanhos eles fazem personalizado, então você que está assistindo a gente, está construindo uma casa você que é arquiteto, pode conversar aqui com toda a equipe da Nalessio que eles vão ter um atendimento diferenciado, preços especiais com certeza junto com você eles vão fazer e desenvolver um projeto que o seu cliente realmente vai amar então se você procura atendimento, qualidade, matéria-prima de primeira, mão de obra qualificada tudo isso você vai encontrar aqui na Nalessio continua no mesmo lugar, no coração aqui da Vila Resende você está vendo o endereço, o telefone, vale muito a pena então hoje eu quero fazer um convite para vocês que estão construindo a sua casa você que é arquiteto, venha conhecer o novo conceito da Nalessio que eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai encontrar peças lindas e como eu disse, personalizadas está procurando deixar sua casa mais bonita? então vem para a Nalessio